Fala galera, Renato na área! Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje a gente vai visitar a primeira lenda dos Estados Unidos. É sério, eu estou aqui nos Estados Unidos, pra quem não sabe, não estou em Orlando, estou em Houston. Eu e o John fizemos uma viagem pra Houston justamente pra caçar lendas. Aqui em Houston tem muita lenda, muita mesmo. E essa aqui é uma casa abandonada. Aliás, a gente não entrou, a gente não sabe muito bem qual é ali. Eu sei que a gente perguntou pras pessoas, eles falaram que não era recomendado a gente entrar nessa casa. Por quê, mano? A casa é abandonada ou não é? É isso que eu não estou entendendo. Eles falaram que tem um monte de mendigo que vai ali, mora ali, tem umas paradas loucas que acontecem nessa casa. Você vê, olha aí, um monte de bebida que jogam aqui no lado. Sim, ah, verdade, verdade. A casa está toda? É ali, eu não mostrei a casa ainda, mas é ali. É uma casa abandonada aqui nos Estados Unidos. Mano, é a minha primeira lenda, a primeira casa abandonada aqui nos Estados Unidos, tá? E pra quem não conhece, esse é o Zeke. Infelizmente, o Zeke fala inglês. Inglês? Português? Ele não fala português nada, né, Zeke? Nada, sim, todo. O Zeke é o cara que vai estar com a gente, visitando as lendas. Ele sabe a maioria dos lugares. O duro mesmo vai ser eu me comunicar com ele, tá ligado? Tipo, vou perguntar se ele tem medo. É, Zeke, é... vou tentar aqui, John. E Scar, abandonado? Scar? Sim, sim. E você? Eu tenho medo. Tem medo aí, ó. Ele falou. Tenho medo também. E o você, John? Scar? Você sabe que eu sou um caçadão, né? Você tem medo? Agora eu sou um caçadão, não tenho mais medo. Ok. E cadê o uniforme? Tá no carro, né? Tá no carro, mas tipo, pra mim era pras lendas... É, só de noite. Só de noite. O que a gente vai fazer agora? Sério, a gente não entrou nela. Eu saí do carro agora, vim pra cá. A gente vai analisar se tem como vir de noite aqui nessa casa. Ó, vou mostrar aqui. A casa é abandonada, meu filho, ó. Você entra logo aqui, ó. Ó, olha aqui, ó. Abandonar a Dad. O que que você tá com medo, Vandir? É, o momento de ter alguém ali, a gente tomar tiro. Só isso. Será, mano? Tem que mudar aqui, tipo, a gente nunca veio, tá? O Zeke também nunca veio. Ninguém nunca veio. Ah, mas parece que tá tudo aberto ali, hein? Vai, Zeke, Scar? E aí, Scar? Ó, galera. Tem a garagem ali e tem aqui. A gente não sabe se tem alguém aqui. Você acha que é bom a gente gritar, chamar alguém? Depois que vem a garagem, né, mano? Ok, vamos ver a garagem. A garagem é tipo aqueles filmes de terror americano, sabe? O pessoal em casa, ele tá falando, mano, Renato, você tá naqueles filmes, mano. Mano, a gente não sabe se tem alguém na casa, se tem mendigo. Aparentemente, parece que é uma casa abandonada, mas... Tem um monte de bebida, cara. Tem que beber, tipo... Tem? Eu acho que tem mendigo que mora nessa casa. Será, mano? Quando a gente entrar, a gente vai ver os mendigos ali. Ai, meu Deus. Eu tô com medo. Eu tô com medo porque aqui é fácil ter arma. Vamos ver que é a garagem, tipo de filme. Tem, tipo, um galpão que foi arrombado também. Tem os lixos. A gente vai sair pelos lixos, mano. Acho que se no lixo não tiver nada... Aí, ok. Vamos entrar aqui primeiro na garagem, mano. Vixe, tio. Cuidado. Ô, é sério, é sério. Ó, tem uns farol de carro roubado ali, viado. Ali, ó, ali, ali, ali. Isso aqui, ó, gente, é farol de carro. Isso aqui é fácil de tirar na rua, tá ligado? Pode ser farol de carro roubado. Mano, queria falar que tem até boné aqui, Renato. Sim, sim, sim. Boné novo, cara. Ah, não sei. Ó a garagem, ó. E garagem americana. Não fica muito aqui dentro, não, Renato. Olha o que que tá segurando a garagem. Ó, é isso aqui, é verdade. Olha o que que tá segurando a garagem. Zeque, 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 Zeque. Que medo. Eu não tenho tanto medo lá no Brasil. Porque, mano, tá ligado. Tipo, lá tem mendigo que mora nas casas. Mas é de boa. Aqui, nos mendigos, tem AK-47, tá ligado? Esse é o problema. Não, ali foi arrombado. Eu não vou entrar ali. Por quê? Eu quero saber se vocês vão ter coragem de entrar comigo na casa. É o que eu quero saber. Bom, galera, agora é hora de tomar coragem de entrar pra casa. Mas tá ouvindo os olhos de polícia, tá ligado? Tá bem estranho, muito estranho. Tão com medo ou não? Não, não é pra nós não, mano. É isso. Será? Hã? Zeque? Não, Zeque. Não sei. E o primeiro ou não? Olha lá, olha lá, eles lá. Passou. Ah, meu Deus. Bora? Você vai primeiro. Eu? É. Eu botei a porta primeiro. Então vai. Bota, velho. Mano, não tem muita coisa aqui. Tem muita coisa ali dentro. Zeque, eu vou te chamar pra gente ali dentro. Galera. Anyone home? Galera, tem muita bebida lá dentro. Mano, tem um porão. Tem um porão? Oh, acho que vai precisar de uma das lanternas. Vamos pegar? Tem muita coisa ali. Dá um chute na porta pra ela abrir. Provavelmente isso me assustou. Oh, meu Deus. Let's go. Mano, olha o tanto de sujeira. O que você falou? Não sei. Tem alguém aí? Como que eu falo? Caraca, brother. Parece que fizeram uma festa aqui. Uma reina. Verdade. Mano, tem muito lixo. Eu vou entrar. Mentira. É o cheiro. Por isso que a gente usa as máscaras. Ei. Tá com o mofo. Vem pra trás, vem pra trás. Se liga, se liga. Explica pra galera por que a gente tá fazendo isso aqui. O cheiro aqui... O John tinha falado que tem mofo. Eu falei, mano, para, para de graça. Lá no Brasil não tem mofo lá porque as casas não é todas de madeira. Aqui é. E eu vi o cheiro é muito forte. Só que lá tá muito escuro. Eu vou ter que buscar as lanternas no carro. E outra coisa. Bota a câmera ali. A gente vai descendo porão. Mano, se tiver muito, muito like, a gente vai vir aqui de noite. Mas tem que ter muito like. Lembrando, a gente não entrou. É a primeira vez. A gente não sabe se tem gente lá dentro. Não sabe. Ninguém nunca veio aqui. Ninguém nunca. Nunca vinha. Nem o John veio aqui, nem o Zach. Nem meus amigos que andam com o Zach. Sério? Tá, vamos buscar as lanternas. Eu vou entrar nessa casa. Os caras não estão com muita coragem. Eu vou. Mas eu vou. Eu vou. Só fiquei pra trás por causa do cheiro. Ah, eu puxei você pra fora. Ah, você tá com medo. Porque a gente vai ficar o vídeo inteiro assim, ó. Falando, mano. Bagulho. É, pede, cara. Eu não tenho medo disso. O Zach tá com mais medo. Então, tipo, você vai na frente, eu vou no meio. E o Zach fica pra trás. Ah, yeah. Lanterna. Vamos pegar a lanterna. Aqui nos Estados Unidos eu comprei as melhores lanternas que existem, mano. É tipo as top lá do Brasil. Muito massa. Aqui, galera, ó. Essas lanternas aqui são muito potentes. Muito mesmo. Bora. Agora estou com a lanterna. Galera, olha o tanto de bagunça. Mano, olha isso. Olha o vaso aqui, mano. Ué. Olha o vaso. Olha esse aqui. Olha isso, mano. Eu não sei se tem alguém aqui. Ó, eu sei que teve, tipo, muita festa. Muita parada. Vem aqui, gente. Vem comigo. Eu tô, tipo, entrando em tudo, tá ligado? Eu não sei se tem alguém aqui. Se vai vir alguém com uma glock vai tirar em mim. Listo? Sim. Mano, dá muito medo. Ai, 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 ai. Meu Deus. Essa é só arma, Zeke? Mano, a gente tinha que ter passado em alguma marzinha, em algum lugar, pra comprar umas glock, tá ligado? Vamos lá. Oh, chego do quadro. Minha, 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 minha. Oh, oh. Aranha. Obrigado. Cara, que sinistro, sério. Que sinistrão. Tá fechado isso aqui, John. Tá fechado. Ei. Renato, tem tanto. Mano, olha ali. Tem uma cama ali, brother. Mano, tá tudo travado. Caraca. Mano, eu tô escutando, gente. Tô escutando. Tô escutando. Não, eu tô escutando. O quê? Tô escutando, andando. É. Tem gente andando aqui, Renato. Em algum lugar. Será? Naquele quarto final ali tem nego. Tem gente? Vamos ali na janela. Tem gente? Você ouviu? Aham, esse cachorro. Se não for ali, é no subsolo. Tem galera andando. Mano, é impossível ter gente aí com esse cheiro. É impossível, mas tem. Não, aí, Gonçalo. Os caras descobriam que alguém andando ali, eu não sei. Eu sei que tem presença de gente ali, porque tem muita coisa nova, muita coisa antiga. Então, tá bem estranho, cara. Ó. Pra ir no subsolo, olha. É aquilo ali? Eu acho que vai... Será? Galera, acho que aqui é o subsolo. Mas eu queria dar uma olhada pra ver se tem alguém na casa, mano. Ó, aqui é a cozinha. Eu não consegui entrar nesse quarto aqui ainda, John. Hey, sir. Excuse me. Olha a cobra, tio. Ô, como assim? A cobra passou aqui. Que cobra? Tem uma cobra, tio. Passou aqui. Que cobra, mano? Passou uma cobra aqui, pô. Uma cobra mesmo? Uhum. Caraca, o tanto de aranha que eu tô vendo nesse lugar, mano. Galera, olha aqui. Fala se tem gente que eu não tenho. Olha o tanto de bagunça. Tem livro ali, ó. Cara, que sinistro, mano. Tipo, eu nunca vi uma casa abandonada com tanta coisa delas. Tem tudo, mano. É, tem tudo, mano. Tem tudo. Eu quero achar o porão, mano. Cadê o porão? Eu não tô achando o quarto. Eu acho que é ali, ó, o porão. Simplesmente essa é a casa abandonada com mais coisas que eu já vi, tá ligado? Aqui tem um galinheiro. Tem um galinheiro aqui. Tô preocupado com o vizinho, mas vamos ver aqui, ó. Aqui. Não, aqui não é o porão, não, John. Não, aqui não tem nada, gente. Eu jurava que aqui era o porão. Eu quero muito achar a entrada do porão, mano. Muito. Eu quero descer lá embaixo. O John tá tentando olhar ali. Nada. Mas será que é a entrada mesmo de pessoa? Eu acho que não é não, mano. Eu acho que não é porão, mano. Não é porão, não. Não é porão, não. Essa casa aqui, sabe o que aconteceu? Hã? Hurricane Harvey. Ela pegou água, tipo, cheia de água dentro dela, encheu. A família não teve dinheiro pra continuar morando aí e deixou tudo e foi embora. Continuou a vida. Mas deixou tudo mesmo. Deixou tudo. Mas como uma família deixa isso aqui, mano? É porque você não viu, mano, atrás, quando tinha, tipo, casas gigantescas com marcas de água até o telhado? Ficou tudo. Tudo. Você viu? Ficou tudo o ano. Mano, eu acho que tem negro ali dentro. Mas como, né? Ele tá se escondendo da gente. Deixa eu dar uma volta na casa aqui. Você pode ver pela marcação ali. Olha como é que tá alto ali o preto do telhado. Verdade. Olha lá como é que tá alto. Verdade, gente. É marca de água. Vem aqui que dá pra ver melhor, mano. Nossa, é verdade. Tá vendo, gente? Gente, ó. Tudo preto até aqui em cima. O que que é a lagoa aqui pra ter água até aqui em cima, mano? Foi tornado, mano. Tornado? Tornado, mano. Mas deixa água até aqui em cima? A lagoa foi o tornado mais trágico do que não sei quantos anos. Caraca. E esse que tá vindo agora, nesse exato momento, lá pra Carolina do Norte, que pode pegar na Flórida, dá pra ser maior do que o que é agora. Aí vai destruir tudo. Aí vai ser pior do que tudo aqui. Então, isso que o João falou, entra, tá ligado? Agora você não entende porque o pessoal falou pra gente não entrar nessa casa. Não sei. Tem gente ali. Tem gente. Gente, eu só não sei onde. Ou ele tá se escondendo. Eu sei que a pessoa que tá ali, ela tá se drogando demais, meu amigo. Tanto de cachaça que tem ali, de isqueiro, não sei não, meu amigo. Sabe, eu acho que a gente tem que entrar nesse galpãozão aqui. Mano, mas esse galpãozão aí, será que é da casa? É da casa. É parte da casa. Mano, você viu que tá arrombado ali, né, John? Eu achei que eu podia abrir devagarzinho ali pra ver. Então vai lá. Se você tomar a frente, eu vou. Já teve uma pessoa. É, vai, Zeque. Snacks. Olha o chão ali, Zeque. É, ferro. Não, Zeque. Olha o tanto de formiga saindo ali. Oh, meu Deus. Caraca. Mano, olha o tanto de coisa que tem aqui. Se fosse isso aqui no Brasil, não teria mais nada. Os caras teriam roubado tudo. O que aconteceu? Formiga? Ormiga. Rebenta, arrebenta as formigas. Cara, velho. Mano, olha isso. Oh, 2007, mano. A casa é de 2007 aqui, John. 2007, ó. O que é isso aqui, mano? O que? O que é isso aqui? Eu não vi. Oh, é fruta nova. Ou é de mentira? Eu não sei, mano. É de mentira. Olha, era tudo coisa da casa. Vamos... Oh, 2007. A casa é de... O que foi, Zeque? Bate, bate no seu pé. Vamos ver, gente. Uau. Não, tem tudo aqui, John. Tem tudo. Olha isso. Cara, que impressionante. Nossa. 2007, isso. Eu tô olhando aqui. Olha esse papel aí. O que que fala? Pô, vamos olhar na casa se não tem nenhuma entradinha pro porão, mano. Eu acho que não existe porão. Vamos só dar uma olhada, a última olhada, então. 2006, mano. 2006, 2007. Caralho, tá muito velho, né? Bora sair daqui. 2006, sim. Galera, aqui, pelo que parece, era tipo... Ah, mano, como se chama isso aqui nos Estados Unidos, John? Era uma casa de... Pra jogar tralhas, eu acho. Será? Não, tá vendo aqui tem tipo um bagulho de ferramentas, tem umas tomadas ali. É, aquela que nem de fazenda que tem, sabe? Aquelas paradas, eu não sei o nome. Celeiro, tipo um celeirinho. É isso. Olha aqui. Tão de formiga. Ó, o Zeque pisou bem aqui, gente. Tão de formiga. Mano, sinistro. Zeque, esse closet, door. Está bem. Ok. Cara, que sinistro. Mano, que louco, velho. Adorei as casas abandonadas aqui. Adorei, mano. Tem muita história por dentro. Ah, tem outra paradinha mesmo. Vamos lá? Zeque, esse first. Mano, o Matagal tá muito alto, cara. Olha isso, gente. Ó, aparentemente aqui tem uma outra portinha. Mas tem um balde fechando ali, ó. Pra não ficar abrindo. Ah, vocês não vão vir comigo, não? Pode vir. Vai lá, Zeque. Abre aí, Zeque. Não? Não. Claro que eu vou, Renato. Vem, John, vem. Abre lá, John. Meu negócio é o meu tempo. Vai, Zeque. Ó, e tu vai. Tu vai. Olha lá. Um tá jogando pro outro. Vai, John. Ô, John. O John tem muito medo, Zeque. Ai, ai. Ô, tem larva aqui. Tá fechado aí com o arame. Você vai ter que abrir o arame aí. Vixe, meu Deus. Tá dando mais medo. Por que isso tem um cara aí? O que tem aí dentro, mano? Vai, Renato. Confio, mano. Confio. Você quer das lendas, veterano. Vambora. Tá pronto? Eu abri. Tá pronto? Agora. Tô pronto. Abre. Ô, mano. Meu Deus do céu. Tem até pneu novo aí, Renato. Mano, aqui tem uma gaveta, mano. Você tiver uma arma aqui, John? Você tiver uma arma? Caraca. Oi, eu tô bem. Tá fechado, mano. Tá fechado. Ó, as flores não estão segredos. Mano, não sei se você tá notando, mas o chão aqui tá pra baixo. Então sai. Sai do chão. Sai do chão. Sai do chão. Aqui a gente viu tudo. Fechei de novo pra deixar do jeito que tava. A nossa intenção não é nenhuma que vandalizar ou mudar algo do que já está feito, tá ligado? Olha aqui, mostra aqui quanto você quer. Olha aqui. Ah, cara. Porra. O John não tá acostumado. Quando a gente vai, a gente leva até repelente. Porque, mano, é mosquito, é carrapato. Nesse lugar tem muito, tá ligado? Tem que tomar muito cuidado. Ali não tinha nada, mas o chão tava cedendo. Aparentemente, é isso que o John falou, mano. Era uma família que morava aqui bem. Que é uma baita casa. E aconteceu algo muito ruim. Que eles tiveram que sair na hora, tá ligado? E vocês podem ver que eles saíram. Deixou tudo aí. Estão tentando arrumar a casa, não sei. O estranho é que a grama aqui tá muito... Tá cortadinha até. Você viu? A grama aqui tá cortadinha. Por que isso? Bom, só deixa eu entrar mais uma vez adentro e ver se eu acho. Então vamos. Ah, a gente não foi por trás da casa. Vamos ver o fundo da casa? Aqui, ó. Bom, galera. Aparentemente, aqui, ó, é na entrada da casa. Tá vendo? Tem uma porta ali, ó. O mato já fechou. Ó o quintalzão que a casa tinha. Então é muito difícil acreditar que uma família deixaria essa casa assim à toa. E, mano, é uma casa, tipo, top, tá ligado? Não é uma casa ruim. E esse gato aqui, ó, tá faz tempo aqui, ó. Mano, o que que é isso aqui, John? O que que é isso aqui? É o ar-condicionado. Ah, é o ar... É o ar-condicionado. Será que já roubaram o ar aqui dentro? Não, tá aí. Não, tá fumegando. Incrível como são as coisas aqui, mano. Se fosse no Brasil, não teria nem telhado mais essa casa. Eu falo isso que eu visito casas abandonadas há quase dois anos. E, mano, os caras saqueiam tudo. Aqui tem até fio elétrico ainda, pra vocês terem noção. Eu só vou dar mais uma rápida olhada na casa pra ver se não tem entrada pro porão mesmo, cara. Porque eu não vi. Não tem, não tem porão. Tem baixa, eu já vi aqui. Caraca, o que que é isso aqui, John? Uma bomba, mano? É o ar-condicionado. O ar-condicionado também? É, ó, a cozinha. Mano, ó, tem tudo aqui. Vocês não tem noção. Ó, coisas que eram da casa, tá ligado? Essas paradinhas mesmo, ó. Burquinha. Tem tudo, mano. A casa tem tudo, cara. Usaram muita droga aqui, tá ligado? Muita. Aqui é muito. Ó, as coisas da cozinha, da família, pode ver, ó. Olha aí, ó. Mano. Tem tudo aqui dentro. Tudo. Tem os molhos antigos ainda da família. Aparentemente, eu acho que é só isso mesmo. Acho que é só isso mesmo. John, acho que é isso mesmo. Tá cheio de pedra aqui dentro. Ó, é bosta de cachorro. Gato. Nossa, gato não faz isso, não. Bom, gente, essa foi a visita na casa abandonada. Mano, se tiver muito, mas muito like, eu volto aqui de noite. Haja coragem, porque a casa é medonha de dia. E a gente precisa saber o porquê os caras falaram pra gente não chegar perto dessa casa. Fala pra não chegar. Por que que a gente não pesquisa o que que aconteceu antes de voltar de novo de noite? É, não, pesquisa, vê e a gente vem de noite. Fechou, mano, tô precisando de repente pra ver. Eu também. Realmente é uma casa que frequentava muita gente, ou frequenta, pode ser que vai gente ali de noite, não sei. Foi da hora, eu curti. A minha primeira lenda aqui nos Estados Unidos, eu curti. E o like, Zeque? Sim, sim, então, muito, muito bom. O cheiro? Sim, muito, muito bom. Muito bem? Sim. Ok. Eu vou pedir também pro Zeque levar em vários lugares, tá ligado? Vários, vários aqui nos Estados Unidos, vários. Porque eu não tô contente só com essa lenda aqui, não, mano, cara. Em outras, em outras. Então, mano, se vocês deixaram muito, muito like, muito like mesmo, eu vou voltar aqui de noite. Ah, é muito, eu quero, é muito, demorou? Tem isso aí, mano, eu vou deixar o vídeo por aqui, mano. Se você gostou, deixa o like. Tamo junto, valeu, nóis e fui! Tchau, tchau.